Não há, não há igual É o homem dela, depois de suas voltinhas, sejam grandes ou curtinhas, é o homem dela Nada mais a fazer, pois esta linda mulher vive apaixonada Não sei como aconteceu, será que ela percebeu que era enganada? Não há, não há igual ao homem português, deixa saudades no coração dela Não há, não há igual ao homem português, que deixou tudo para ficar sem ela Não há, não há igual ao homem português, deixa saudades no coração dela Não há, não há igual ao homem português, que deixou tudo para ficar com ela Faça o que ele fizer, diga o que ele disser, é o homem dela Depois de suas voltinhas, sejam grandes ou curtinhas, é o homem dela Nada mais a fazer, pois esta linda mulher vive apaixonada Não sei como aconteceu, será que ela percebeu que era enganada? Não sei como aconteceu, será que ela percebeu que era enganada? Não há, não há, não há igual ao homem português, que deixou tudo para ficar sem ela Não há, não há igual ao homem português, deixa saudades no coração dela Não há, não há, não há igual ao homem português, deixa saudades no coração dela Não há, não há, não há igual ao homem português, que deixou tudo para ficar sem ela Não há, não há igual ao homem português, deixa saudades no coração dela Não há, não há igual ao homem português, que deixou tudo para ficar com ela